Ah, souberto, fiz todo atleta, comissão, técnico, sabe, ao homem político e eleição físico, vereador. Cuidado, usa imagem, souberto. Primeiro, porque é esta, a verdade é esta, não, não. A política é bem partido, pode ser verdade como política. Por isso, pedi para o mundo do Brasil, cuidado, qual que é a atleta, a pessoa comissão técnica, já, cuidado, se o pedaço, já joga, seleção brasileira, camisa, se o pedaço, camisa própria de treino, joga, 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 pode, 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 ok? Também não pode, foto, jogo, foto, tem, CB10, bem político, pode, tem vídeo, bem, tal, para a pessoa, livre, vontade, chocolate, adoro, próximo, que, ó, velho, parlo, CB10, ok? Agradeço todo, precisa, óbvio, o quê? Cuidado, hein, CB10. É bom.